Eu saí dessa luta, passei pelo atendimento médico, não tive nenhuma lesão, então vou estar pronto para voltar aos treinos, eu poderia voltar amanhã, mas eu vou voltar daqui duas semanas, vou curtir meu momento, mas eu vou voltar mais focado ainda. Bom, o Sean falou antes da luta, que ele achou que eu estava pronto, então eu vou começar a treinar amanhã, vai levar duas semanas para divertir minha vida, mas quando ele acha que ele está pronto, eu estou bem. Alex, aqui está. Sean disse antes da luta que ele pensava que ele poderia estar com você, você acha que ele talvez você não está comendo? Bom, o Sean falou antes da luta que ele achou que ele conseguia trocar com você, você acha que o fato de ele ter subestimado a sua trocação foi o resultado da luta? Bom, com certeza ele acreditaria, ele acreditou, mas isso eu acho bom, porque ele vai ganhando confiança, é o que eu preciso, quando ele está ali e acha que pode me derrotar, para mim isso é muito melhor. Ele ganhar essa confiança, e eu, como eu falei nas minhas entrevistas, eu sabia que era um cara duro, um cara difícil, e se eu sei que é dessa forma, eu vou ficar mais atento, vou ficar mais esperto. Agora, se ele acha que é fácil, deu no que deu. E aí, você acha que ele está dizendo, então, ele acredita em si, como ele diz, Então, ele foi lá, isso eu gostar, que eu quero, eu quero estima-se, eu quero que você gostar, porque isso acontece, você sabe? Então, se o cara vem realmente focada e tenta fazer tudo, isso me faz mais melhor que eu pudesse me preparar. Mas, quando você tenta trade com mim, vocês viram o que aconteceu. E havia muita conversa sobre você, talvez, ter essa oportunidade muito rápido na sua carreira no UFC. Você disse que você ganhou isso hoje. Quanto importante foi para você provar a todos que você ganhou essa oportunidade e esse gol no título? Bom, para muita gente, veio falando que você não merecia ainda ganhar essa luta pelo cinturão, essa chance, devido ao fato de você só ter duas, três lutas no UFC. Quanto importante foi para você hoje de mostrar que você é merecedor dessa chance de lutar pelo cinturão agora? Eu vi muitas pessoas na entrevista, mais pessoas do meio mesmo, outros lutadores, não sei por quê. Talvez não aconteceu da mesma forma com eles. E aí as pessoas falam mesmo, mas eu acho que o público quer ver isso, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas que pagam pelo ingresso para vir assistir o show, eles querem ver mesmo, querem ver o que eles viram hoje, né? Eu nocauteando ali, meu adversário. Às vezes não importa quem que seja, né? Quem que vai estar no chão. Eles querem ver o show. E eu fiz isso para eles. Absolutamente, muitas pessoas falam, especialmente os lutadores, eles acham que eles têm uma chance sobre mim, mas estão em frente de mim. Então, eu me sinto muito bem para provar isso, porque no final do dia, é o que as pessoas querem. E aí as pessoas querem ver o que as pessoas querem ver.